DJ Silvinho do Carabal O homem é pau E eu quero começar assim ó Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Telefone vai tocar Telefone toca E você não atende DJ Silvinho Meu bem eu te ligo Com tanta saudade E o telefone Telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos só eu e você Você jurava não me esquecer Carabal Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho E pega, e pega, e pega, pega, pega Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sem o que beber Sempre a esperar Vem te embora Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão Carabal Carabal Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Cuidado, hein Algo espetacular E olha o chifre Minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Ela não é mais, bebê Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá, a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá, a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais E o Silvinho toca Amor que vai e a saudade que vem E quando? Quando conheci você Lá com o dia, a paixão dele Foi só um beijo, bebê Foi só um beijo pra gente se amar Carabao Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Segura! Eu aprendi ser só de você Não demora não Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei E a distância? A distância é ruim Eu vou chorar Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Não importa o seu fim Eu preciso te ver novamente E você, bebê? Você ficou tão diferente Fala pra mim! Diz, meu bem Onde foi que errei? Carabao Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Vite, bora! Volta correndo pra mim outra vez Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Deixa a porta aberta lá Mas deixarei a porta aberta Festival do Pirarucu e Gutiã E quando você voltar, eu vou me dividir contigo Viver sem você, eu não consigo Viver sem você, eu não consigo E o Silvinho vai tocando, vai tocando É só se for assim, meu amor Deixe eu te amar, só um pouquinho Sou um gato novo por carinho Carente de amor, é como eu estou Venha me fazer Deixa eu abraçar aí com muito carinho Dona galera do Paraíso da Sereia Onde os hospedaram muito bem Obrigado de coração também, o balneário Recanto da Celina Estão junto com a gente aqui no Carabal Com aquele abraço aqui do Silvinho, valeu demais Em cima do telhado Embaixo dos tons E se a cama quebrar Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Não atrapalhe agora Gato está morando em meu quintal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Melhor Quando eu cruzar o mar cruzar Em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o mar cruzar A linha do Equador Vou te enviar um cartão postal Nosso amigo Felipe Alain Aí do Curupora E a praça Tá aqui no Carabal Aquele abraço, meu irmão Vou na Fortaleza Em Curiá Lindo a natureza A praça é Sacuri Vou na Fortaleza Em Curiá Lindo a natureza E quando? Quando eu cruzar o mar cruzar Em Macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o mar cruzar A linha do Equador Vou te enviar um cartão postal Peço de amor Oi! Vou dançar Marabás Deixa eu abraçar meu amigo Rael Aí da Mega Mix E da Naária Curi no Carabal Eu vou dançar Marabás Com os meus irmãos negros Bora dançar, bebê! DJ Silvinho Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são foros que Ai, se você soubesse! Se eu pudesse, acho que daria As estrelas do seu Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate! E bate, pô! Meu amigo, o Frank também tá na área com a gente Alô, Frank! Eu vou dançar Enlouquecidamente Carabal! Carabal! Desveio do céu, desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor, não vá Vou te amar Vem cá, meu anjo Não sei te falar Não sei te falar As nuvens de chuva não trazem prazer Carabal! Eu ouvi sorrir como o sol você faz Como é que é? As nuvens de chuva não trazem prazer Oh, 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 oh Você como um raio de luz Vai aquecer você Raio de luz de amor Que fez um voo amor Raio de luz de amor Obrigado tia, te amo Banda Mega Pop Show Tô sem internet Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com um Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Orando com você Eu amo ele e você Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão Deus te abençoe bebê Deus abençoe nós É a nossa fã Bora com fé Hoje eu me levantei da cama Tomei meu café De um beijo nas crianças Eu pusei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é assim A vida é de boa Não pesquiso de muito Pra ser feio O que você precisa? Só preciso de um dinheiro Pra comprar um é O retinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé 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 Preciso de um dinheiro Pra comprar um é O retinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé O resto é só fé O resto é só fé DJ Silvinho Se eu não botar pra casa Eu não posso viver E aí, mamãe? Cê tá sozinho, né? E aí, sozinho na desilusão E qual foi essa besteira aí? A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como é que foi, meu amor? Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu E o nome dela, Megamixi? Divana E macho danado Essa galera é o quê? H menor Vamos pra essa galera do Portal Quilombo Aí do Interlan, estou na área Curtindo o Carabal Hoje o DJ do Carabal Trajado De Maravila Meu parceiro Lipe Fechado comigo também Alô Lipe É Raio Mano Vou com você, meu irmão O perdão foi feito pra quem sabe dar Vai Eu tenho certeza que no meu regresso Um beijo, mulher O meu grande amor vai me perdoar Largo e vinte e bora, vem Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar E aí, mamãe? Meu nome dela Tivana Mate o danado Essa galera é o quê? H menor É, Márcio Tô nem vendo Dale, Silvinho Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor DJ Silvinho Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 E agora não dá mais Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Diga Me perdoa, amor Se um dia eu fiquei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica O que que você queria beber Queria me lembrar De você assim Com um sorriso aceso Amorei Galera do Internão E com a gente Curtindo o Carabal Aquele abraço Do Silvinho Valeu Como eu queria Estar junto de ti Te dar um beijo Ardente Com sabor Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade E aí Estou pensando Em como vou dizer Adeus Já bate uma vontade Para que insistir Nesse amor Que já sei Que já Dei Bora Doquinha Vou embora Para sempre São amores Que deixarão E abraçando Também meu Grande amigo Eric Aduna Márcia Os proprietários Da Megamix Sempre com a gente E nos recepcionando Muito bem aqui em Macapá No estado do Amapá Também Obrigado viu Eric Por tudo meu filho Sabe que tamo juntos Sempre Patrick Mídia Também E Aduna Mídia Obrigado pelo apoio Também Alô Patrick Júnior e Neto É sucesso Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar DJ Silvinho Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta agora É agora né Tão Figueiredo Agora Eu entrego Em sua vida Meu amor Estão aqui Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora Eita Jefferson Pop Esse teu menino E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho Posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta agora É só se for agora Agora Eu entrego em sua vida Eu entrego em sua vida E a trabalho do doido Estou aqui E vou no seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho Trança ainda Tô te dando A minha vida O gatão e a sua tropa O seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E mora Mas agora Eu quero assim Oi menina É menina Oi menina Lá vem o caqueador Oi menina Oi menina 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 Mene a sirene des mers Mê l'anmer Qui yotope Fome qui coulisse a poti Pas ni moyen de toucher Menina sillone les mers C'est une femme de croisière Oi menina Oi menina Oi menina Oi menina 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 Mene a belle fome crayole Vou fazer uma sequência aqui Pra ficar registrado no site do Silvinho Só dos cadês aqui do Amapá É pra Thierry King Foi menina, menina Foi menina, menina Menina, sirene de mel Via dans la cara Senhorita, sabranchou Não há nada de me touchar Mesmo que a vida é um prazer Pra ficar registrado no site do Amapá Mami Noliwasé Mami Noliwasé Mami Noliwasé Música Conclem eu gogo C'est ça sonne qu'il manque Conclem eu gogo gogo A si sou a édico A mi marroi é diáno sen Vem mi marroi me quém E a lei sanguei nele Mi a tchitché be Sa chichante un peu partout Les sandiões pis le dessous Sabe-me-me-parti-parli Matessi, Matessa Mami-nole-was-ei Esse aqui é o Marcelo da Valor E a tropa do doido Você tem que ter coragem Coragem, coragem, coragem para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem mãe para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem mãe para enfrentar Para ali e para cima, bebê E a tropa do doido Esticado no love Esticado no love Esticado no love Esticado em burgues Esticado em mon covering Esticado no love Esticado em sua vida Essa aqui é a do mídia, no mídia Para Patrick Oi Agradecendo também aí a todos os trabalhadores Aí da P.K. Construção Que construíram a praça aqui, viu? Tá lindo demais, parabéns aí a todos os trabalhadores Segura! 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 Tchau, tchau, tchau Minha amiga Josia, Gislene, Rafael e Alexandre aí com a gente O Furioso Osso Carabao Bora dançar o baile E agora? Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa E é tarde Tarde demais Parabéns, meu amigo Joaquim Leal Hoje ele tá no B.C. tá aqui No Carabao Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Cada passo o seu Cada movimento A todo momento Só dá você em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Meu amor, eu sei Só vai dar você em meu pensamento E o que você quer, meu amor? Eu quero sim Vamos abraçar esse patroa também Você Estou na área, obrigado de coração O que eu posso fazer Pra conquistar você Escola de dança De dança, dança Eu estou O Chiro Carabao Um abraço do Silvinho Valeu Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei nos seus passos Pode crer Estou atento a cada gesto Mesmo sabendo até o céu Mesmo sabendo que eu sei Mesmo sabendo que eu sei Não acredito que eu sei Mesmo sabendo que eu sei Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar Aquela esperança que ela tem no olhar Solta a menina Solta a menina que ainda existe em você Para Dura Fátima Sorria pra vida A mulher do feijão Comece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a crise principal E meia-noite ela vem assim Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Companhia de dança, arte e dança Hoje por aqui também um abraço E abraçando também com muito carinho A nossa empresária Mega Fabiola Da Fabi Make e da família Star Sempre rompendo fronteira E curtiram o Carabaulão Mega Um abraço pra você, bebê Seus olhos verdes no espelho Brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser Alô, Márcia BeatBoo! Ela que comanda a vagabá Onde está você Que já me esqueceu E eu? E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Carabaul Eu já não aguento E aí? Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Aí no fim da festa Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra Vamos pra seu estúdio Yasmim Ferreira E ela tá aqui no Carabao Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver DJ Silvinho O beijo É você que eu desejo Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo desabar E dia 6 só dá Dilson Leidão Aí ó Estão lindos Que juntos vivemos um dia Só lhe resta recordar Até parece, viu Marlon? Parece que eu estou vendo Você Sorrindo feliz ao meu lado Mas vocês Aronfilipe Cavalcante E entre nós Está tudo a acabar Aquele abraço, garoto Mas você Está tão distante E entre nós Está tudo a acabar Você vai mudar? Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Ela cansou, bebê Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Alô, Rael! Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz E a Sabanta tá na área Alô, Sabanta! Por isso eu penso desse jeito Vocês vão mudar? Não vou mudar Não vou mudar Tudo agora, meu filho Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Apache Nada do Apache aí com a gente Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim O casal polêmico Cansei de me Hoje aqui com o Chiro Carabal Desde ontem, na verdade Aquele abraço do Chilvinho Valeu demais De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso Por isso eu penso desse jeito Nosso amigo Natan Pinturas Automotiva Não vou mudar Não vou mudar Carabal Minha vida já me fez assim Não vou mudar Vale, Silvinho Quando você me quiser E quando? Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei DJ Silvinho Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer Por aqui já já tem o DJ Dalton Pra comandar o Carabal também O meu pensamento é ser de você Dalton Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Carabal O maior show de saudade E marcantes do norte do Brasil Como é que foi, bebê? Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E a gente era? A gente amava jovem Um abraço e espaço Renata Santos O melhor salão Do bairro do Congóis A saia cada vez mais Eita, tio velho Subia a minha tensão E numa festa de aronda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho DJ Raíldo, Príncipe E o Renan Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Esse aqui é o Carabal É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz O que eu fico sem te ver Me bate Uma saudade No vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive Já me abraço Pra você, Manu Dá-lhe DJ Silvinho Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão E a tristeza é grande Grande a tristeza Que de noite me acompanha Nosso amigo DJ Mini O maestro O nosso DJ Do festival do Piracuco Desse quarto tão vazio Pensamentos Lindo os momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindo os momentos Põe lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Cadê você, meu amor? Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo santo Se alguém quer me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração Um abraço para a nossa amiga Michele Amiga da Tia Tati Ela veio com o Chiu Carabao Pra mim outra vez Se eu esconder Vai trazer você DJ Martin Sim, sim, não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste a esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor Oi? Açaí Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada O que que foi? Foi a seta da tua Longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi O que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra quem? Pra mim Pra mim Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Você vai o que? Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor A galera da ótica Rambo popular Hoje com o Chiro Carabal Aquele abraço pra todo mundo aí Valeu demais Amor eu não consigo Te esquecer meu Deus Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei E o Silvinho vai tocando, vai! Você não leva a sério, né? Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim O Silvinho tá no ar O Silvinho tá no ar Com toda magia e encanta E se você não quiser mais voltar E se você não quiser mais voltar O que nunca mais iria Eu nunca mais iria ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pantubios empolgados Na nave do som Estou angustiando Estou angustiado De vê-la a meu lado Zutubos empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo Mas eu com medo Fala Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Carabaou Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Banda Amazonas Vem cá minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Mas não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi 3, 2, 1 Você vai deixar Não deixe seu impulso Se precipitar Nossa amiga Amanda Soares Beijo pra você Amandinha Deixe uma emoção Me ser o seu pensar Não vale a pena Você se calar Já já vou descer Vou bater foto Com todo mundo Ninguém fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção Me deixe se levar Não vale a pena Você se calar Juntos nesse som Vamos viajar Na ponte aérea Na ponte aérea Pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem esse papo Metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso Vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Só eu e você Tchau